Por que crianças tem mais linfócitos do que neutrófilos? De forma bem simples, bem clara pessoal, é o seguinte, a criança ela está entrando em contato a todo momento com novos antígenos, novos patógenos ali, poeira, areia, sujeira, e aí quando acontece isso, o organismo ele precisa que tenha mais células, que são células que tem capacidade de produzir anticorpos. Então o que acontece é que a gente tem um aumento dessas células, então por isso você vai ver sempre criança com mais linfócitos do que neutrófilos, é inverso do adulto, que a gente tem mais neutrófilos que linfócitos, isso vai acontecer bastante em crianças. Se inverter, ter mais neutrófilos que linfócitos em crianças, provavelmente tem algum problema ali acontecendo, normalmente isso acontece em infecções bacterianas, então a gente vai ter sempre sim linfócitos aumentados em crianças e neutrófilos proporcionalmente diminuídos, não é uma neutropenia, porque a gente vai avaliar a partir do valor de referência da criança. Se você for comparar o valor de referência de uma criança com o do adulto, a criança vai estar com neutropenia, mas não, ele tem os seus valores de referência definidos dessa forma. Claro que vai ter um ou outro que vai fugir dessa regra, porque vocês lembram que a gente tem a curva de Gauss, tem 10% das pessoas que ficam fora da curva, 5 de um lado e 5 de outro, 5 para mais e 5 para menos, e isso já nos ajuda a entender que às vezes foge esse valor de referência. A gente sempre está falando com vocês aqui, nem sempre nem nunca, por conta disso, porque tem gente que foge. Mas 99,9% dos casos, criança sempre vai ter mais linfócitos do que neutrófilos. Pode fugir a regra? Pode. Isso acontece com muita frequência, porque a gente tem 10% das pessoas que fogem do valor de referência. Mas o normal é esse, é ter mais linfócitos do que neutrófilos. Eu sou Thiago Alcântara e você está no nosso quadro, em até 2 minutos, uma nova resposta.